Música Homem de Ferro, Incrível Hulk, Thor, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, a turma toda. Pela primeira vez, esses super-heróis dos quadrinhos unem poderes no cinema. É uma mega produção. Na história, os Vingadores, eles são convocados por Nick Fury, diretor de uma agência internacional que tem a missão de proteger o planeta. Os Vingadores lutam contra Loki, irmão invejoso de Thor, o deus do trovão. Mas mesmo com esse super-time, a briga promete ser grande. Isso não é algo que nós fomos ensinados. Não, 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 não. Guys, eu vou trazer a festa para vocês. Música Música Música